Olá, pessoas que habitam os confins da internet. Aqui quem fala é o Tukas, e durante toda a minha infância, minha adolescência e até hoje na vida adulta, eu tenho um parâmetro favorito para jogar os gráficos de um jogo. Uma parada que muitas vezes acaba passando despercebida. Mas que quando é bem feita, tem até hoje o mesmo potencial para me impressionar que tinha há 20 anos atrás. Me deixando igual a uma criança catarrenta admirada com o seu videogame. Olhando para a tela da TV e pensando, uau, esse jogo tem um gráfico perfeito. A água é a substância mais comum do nosso planeta. Ela é tão comum e existe em tamanha abundância que a gente acaba ignorando o fato de que ela é essencial para permitir que literalmente a vida se desenvolva para todas as espécies que existem na Terra. E isso inclui você, seu macaquinho sem pelos. A água e a humanidade são tão conectadas que é impossível pegar qualquer ponto na nossa história e não levar em consideração como essa substância foi essencial para o nosso desenvolvimento e evolução. E tá, eu sei, parece que eu estou fazendo aqui a introdução mais genérica do mundo sobre a água para um trabalho da aula de ciências no ensino fundamental. Afinal, todo mundo sabe que a água é importante e existe pra caramba no nosso planeta. Mas o meu objetivo é justamente esse. Porque apesar de ser a parada mais comum do mundo, recriar essa substância digitalmente no mundo dos games sempre foi um desafio. As características e o comportamento da água na vida real são completamente comuns e banais no nosso cotidiano. tão comuns que acaba sendo fácil ignorar a dor de cabeça que é simular essa parada aqui. Duvidei você passar esse vídeo sem tomar um gole d'água. Num primeiro momento, você pode olhar pra ela e pensar Ah, isso aqui é só um troço transparente que, em grande quantidade, fica azul. Olha, se por um acaso você sonha em criar jogos, meu amigo, senta aí e anota. Na vida real, a água reflete, refrata, absorve, dispersa, polariza, espalha e interfere a luz. Tudo isso em diversas cores. Ela modifica a textura, a tonalidade e a temperatura de tudo que toca. Ela modifica as leis da física, criando a sua própria gravidade para objetos dentro dela. E dependendo da densidade desses objetos, eles podem, inclusive, flutuar nela, já que ela forma uma superfície. E falando da superfície dela, essa desgraçada raramente fica quietinha, como no copo. Ela forma ondulações com padrões de movimentos únicos e completamente aleatórios, que são modificados o clima e outros objetos interagindo com ela. E olha, eu não vou nem perder meu tempo aqui me aprofundando nas milhares de variações do comportamento que essa desgraçada tem quando começa a cair do céu. Pode ser que você não tenha intenção nenhuma de criar jogos, e daí nunca vai ter que lidar com a dor de cabeça que é trabalhar com as milhões de propriedades que a água tem no seu jogo. Mas olha, eu acho que seria bacana se, a partir de hoje, sabendo tudo que essa substância complexa faz e altera ao seu redor, você apreciasse com mais carinho a água digital que alguém colocou no seu jogo. A não ser a água de Cyberpunk 2077. Sendo realista, é óbvio que, apesar da água ter um milhão de comportamentos, hoje em dia poucos deles precisam ser feitos manualmente. As engines modernas e utilizadas na indústria já vêm com uma série de efeitos de simulação de líquidos absurdos e que facilitam muito a implementação da água e do seu comportamento nos games. Mas nada disso foi usado em Cyberpunk 2077. Ele não pode se safar de novo! Tá bom? Eu sei que nos updates recentes eles arrumaram a física da água, assim como várias outras coisas. Mas como eu nunca perco a chance de chutar esse jogo, pra mim, o que ficou dele foi a primeira impressão. E se tratando da parada que eu mais gosto de jogar nos gráficos de um jogo, pra mim não tem nada pior do que topar com uma água morta num jogo moderno. E eu fico feliz por, culturalmente, não ser o único maluco apreciador de águas virtuais. Ao longo dos anos, isso virou uma das coisas favoritas pros gamers fazerem. O usuário Mario Yu virou uma lenda. Esse cara costumava postar no Universe, a falecida rede social integrada do falecido Yu, avaliações sobre as águas de todos os jogos que ele jogava. Sempre destacando quais tinham boas águas. A apreciação desse cara pelas águas dos games ficou tão famosa que a própria Nintendo fez uma referência a ele, dizendo Nice Water, num clipe de Paper Mario The Origami King. E, uou, realmente, bela água. E voltando naquele papo de antes sobre criar jogos, se você quer criar jogos, eu não espero nada menos da água do seu jogo do que isso aqui. E se você quer criar jogos, eu não espero nada menos de você do que uma profissionalização na área com os cursos da EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. Se falar que viu essa vinda, mentiu, hein? Sim, tão vasto quanto o nosso oceano, é o conhecimento que você pode adquirir nessa plataforma maravilhosa pra sua profissionalização. A EBAC é perfeita pra você encontrar cursos e graduações em áreas criativas e tecnológicas, que estão sempre em alta no mercado. Ora, meu caro, essa é uma das melhores características da EBAC. Aqui, todos os cursos têm tutoria individual, professores que são profissionais atuantes com histórico na área, certificação, tudo pensado pra te deixar preparado pro mercado. Se mesmo assim você não conseguir uma vaga ou finalizar seu curso, a EBAC ainda garante a devolução da grana que você investiu. Se você quer construir uma carreira dentro de uma área criativa ou tecnológica, o site da EBAC tá te esperando. Ah, em nome de águas mais bonitas e realistas nos jogos, você precisa conhecer os cursos nas áreas de games da EBAC. Por lá você encontra cursos de game designer on-reel, e-unity, artista 3D, game artist, animação, modelagem 3D e muito mais. Além de diversos cursos na área audiovisual. Pra você que não quer criar games e água nesses games, pelo menos aprende a editar e roteirizar pra poder fazer vídeos sobre a água dos games. E pra você começar a navegar nas águas da profissionalização, aqui vai uma mãozinha. Usando o meu cupom NERDCRONICO200, você ganha 200 reais de desconto na aquisição de qualquer curso do site. O link tá disponível aqui na descrição. Aproveite e se profissionalize com a EBAC. Eu juro pra vocês que essa é a última vez que eu vou mostrar a água tosca da versão de lançamento de Cyberpunk 2077. Mas eu preciso que você visualize de novo e guarde na sua memória. Pois aqui a gente vê a ausência de qualquer esforço pra essa parada se comportar como uma água em 2020. E agora comparem com uma das minhas águas favoritas. De um jogo de 2007. Se você tem lá seus vinte e poucos anos, ou mais, você vai conseguir se identificar comigo na dificuldade extrema que eu encontro pra explicar pra galera mais nova o quão surreal o Crysis era. Até quem não viveu plenamente essa época ainda se lembra do meme. E aí, roda Crysis? O lance é que Crysis foi feito numa versão atualizada da CryEngine. A engine da Crytek, que em 2004 já impressionava muito com Far Cry. E roda nela, e olha só, também tem uma água bonitona pra época. Mas mano, Crysis chegou três anos depois e ele não só esculachou quase toda a água que saiu antes dele, como por muito tempo ele também esculachava a água dos jogos que saíram depois dele. Se duvidar, tem jogos saindo em 2023, ou 2020, que não tem uma água melhor do que Crysis. Ela não só é uma das águas mais bonitas dos games, como a física e a interação de objetos com ela também é um absurdo. Algo que eu vejo poucos games implementando com tanta maestria. Volta e meia o pessoal posta vídeos comparativos de jogos modernos com Crysis, e ele nunca faz feio. Esse aqui, comparando com a água de Far Cry 6, que diga-se de passagem também é bonitona, mostra que ele envelheceu muito bem. Afinal, Crysis já tem 16 anos. A verdade é que jogos que tem Crysis no nome sempre tem belas simulações de águas, e nunca decepcionam nesse quesito. É... Eu preciso parar de mencionar esse jogo. É, mas eu devo ser uma das três pessoas que fala dele na internet? É minha responsabilidade. Enfim, a água de Crysis de 2007 é uma divisora de águas. Double, literalmente, porque ela é uma água e divide águas. Mas pra ver onde a parada começou a ficar um pouquinho mais louca antes da gente chegar em Crysis, vamos um pouquinho mais pra trás. Os últimos cinco anos da década de 90 foram marcados por uma surpreendente aproximação gráfica dos consoles caseiros em relação aos arcades. Certos gráficos que só eram alcançáveis nas grandes máquinas dedicadas ficaram disponíveis pela primeira vez pra galera curtir e aproveitar no conforto do seu lar. Um grande expoente disso é o Soul Calibur de 98, que é famoso pela versão do console ter gráficos melhores que a do arcade. E olha só como realmente a água do Dreamcast é bem mais bonitona. Mas, pro histórico aquático desse vídeo, eu acho importante mencionar uma mudança significativa que começou em 96, num dos jogos da linha de lançamento do Nintendo 64. Esse jogo era Wave Race 64. A água desse jogo mudou pra sempre a história da água nos jogos. Isso é um consenso. Porque não só em relação à parte gráfica, que era super impressionante e convencente pra época, mas também em relação ao seu comportamento. Sério, a galera que fiz esse game tá de parabéns. Esse jogo gera ondas dinâmicas com movimento e física bem realistas de um jeito muito inteligente. A água aqui era nada mais nada menos do que um grid de triângulos replicado e com animação em looping imitando o movimento das ondas. Além disso, os programadores colocaram comandos pra gerar deformidades no grid próximo à posição da câmera do jogador, dando a impressão de que a deformidade tá sendo causada pelo jet ski. Isso, ao mesmo tempo, economizava espaço na memória do videogame. A parada é tão bem feita que mesmo vendo o jogo assim no modo wireframe, você consegue entender o movimento do grid simulando a água ditada por ondas. Adicionando textura, iluminação e transparência, você tinha uma das top técnicas de todos os tempos pra poder gerar água nos videogames. E acredite, até hoje muitos jogos e engines ainda usam variações dela pra poder simular o movimento da água. A água de Donkey Kong me marcou muito. Eu acho que dos jogos 2D, ela é a minha favorita. Os efeitos de deformação que simulam uma visibilidade super imersa hoje podem até parecer simples, mas mano, pra época e no hardware do Super Nintendo, isso aqui foi simplesmente surreal. E de novo, é convincente até hoje. Inclusive, a série Donkey Kong tem as fases embaixo d'água que talvez estão entre as mais marcantes de todos os tempos. O que me faz perceber que eu tô falando de água e eu ainda não falei até agora das trilhas sonoras e dos níveis que tem a água como tempo. Opa! Pera só um pouquinho. O Tulkas do passado, que já não existe mais, tinha intenção com esse vídeo aqui fazer algo próximo sobre o vídeo dos minigames de pesca. Que é falar sobre uma peculiaridade dos games que muitas vezes passa batido. Mas a verdade é que a água dos games é muito mais complexa e envolve um monte de coisas como, sim, a trilha sonora e os níveis em que a água altera o gameplay. Ou então, vira o próprio desafio. Só que abordando essas coisas aqui também, esse vídeo é virar fácil uma parada de 40 minutos. Que eu ainda não tô recuperado mentalmente depois do especial de 100K pra poder fazer. E por isso que nesse vídeo aqui, a gente vai seguir falando especificamente a respeito do aspecto gráfico da água nos games. Mas não se preocupe, eu prometo que no futuro, a gente fala sobre trilhas e níveis também. Então, pra seguir no campo gráfico barra visual, bora falar de algo proporcionado pela água, que é o segundo aspecto gráfico que eu mais amo. A chuva. Eu amo chuva. Ela é tão foda que basta ela chegar pra deixar os gráficos de tudo mais bonito automaticamente. Nesse momento, eu não tô falando dos games, mas da vida real. Tipo, a vida real já tem os melhores gráficos que existem. Apesar da jogabilidade ser ruim e o competitivo totalmente peito em. Mas, quando chove, tudo fica mais bonito. E eu, sempre que possível, tento degustar esse clima introspectivo proporcionado pela iluminação, pelos reflexos das luzes nas calçadas e nas poças de água causadas pela chuva. É uma das paradas mais satisfatórias da vida e que me costuma trazer um sentimento muito profundo de paz. É, eu tô ligado que a chuva na vida real pode não ser bacana. Principalmente quando A, você tem que sair pro seu trabalho às seis da manhã com ela caindo. B, quando a sua cidade costuma ter enchentes. E C, meia molhada. Que você só vai conseguir trocar quando chegar em casa. Olha isso, meu rio. Ainda bem que nos games, você não precisa lidar com nenhum desses aspectos negativos da chuva. Aproveitando 100% o lado lindo, positivo e relaxante dela. A primeira chuva dos games que me marcou de verdade foi a do Need for Speed Underground 2. Esse jogo, não à toa, é, até hoje, o meu jogo de corrida favorito. Eu nunca vou esquecer o clima e a beleza que os reflexos proporcionados pela chuva nesse jogo me trouxeram. Fazer as corridas e até mesmo andar livre, sem destino, pelas ruas, ouvindo a trilha sonora desse jogo, enquanto a chuva cai, enchendo a cidade de reflexos e uma iluminação fora de série, é uma das memórias afetivas mais fortes que eu carrego comigo em relação a games. E daí, chegou a hora de ser justo aqui. Porque se por um lado, a água na versão de lançamento do Cyberpunk 2077 é horrível, a chuva dele na cidade é simplesmente perfeita. Eu falei isso no meu vídeo de Cyberpunk 2077, mas quando eu vi que o jogo estava completamente quebrado, a única coisa que me acalentou nele foi dirigir por Night City em Noites Churrosas. A ambientação de um mundo Cyberpunk nesses momentos é irretocada. E pelo menos nessas condições aqui, eu conseguia fingir que o jogo era maravilhoso. Eu acho que a chuva nos games é algo tão espetacular e entra num campo artístico tão peculiar que, por mais irônico que isso seja, ela acaba se distanciando do assunto água e virando uma coisa à parte. Porque quase sempre quando ela começa a rolar, você altera tudo o clima do jogo. E não, isso não foi um trocadilho. Eu tô falando do clima em sentido da vibe que o jogo tá te passando quando ela começa a cair. É. F***-se. Eu admito. Eu acabei de ficar com vontade de fazer um vídeo dedicado pra chuva dos games também. Então, vamos dividir a água em mais um tema num vídeo futuro. Se lembra lá no começo do vídeo quando eu falei que o fato da água ser uma substância banal faz a gente ignorar o quão difícil é emular ela virtualmente? Então, eu percebi que no fundo, esse é o ponto central da minha admiração pela implementação dela nos games. Tipo, isso que vocês estão vendo aqui é Splinter Cell. O primeiro, lançado lá em 2002. Quantos jogos modernos vocês se lembram, sem pesquisar, que tem esse esforço pra simular o comportamento da água. Alguém programou isso simplesmente pra mostrar que era possível com os recursos que tinha e eu acho isso incrível. E já que eu mencionei o Splinter Cell, eu acho válido dizer que mesmo com todas as críticas possíveis de se fazer a Ubisoft, acreditem, não são poucas, a verdade é que ela sempre teve águas muito bacanas nos games dela. E vocês viram uma pinca de exemplos dessas águas nesse vídeo. Ela sempre apresentou físicas de água bem convincentes na grande maioria dos seus games. E, vergonhosamente, em alguns mais recentes isso foi uma parada que ela também deu uma certa relaxada. Mas, no geral, na Ubisoft, pelo menos no quesito águas, eu acho que o saldo é muito mais positivo do que negativo. Assassin's Creed Black Flag é o meu Assassin's Creed favorito até hoje. Isso porque ele é muito mais um jogo de piratas do que um jogo de Assassin's Creed. E a água do oceano, das ilhas e tudo mais é simplesmente um absurdo. Eu dei uma jogada nele pra ver se o jogo era tão bonito quanto eu me lembrava. E alguns modelos não envelheceram lá muito bem. É total aquela carinha dos games da era do 360 e do Play 3. Mas a água é irretocável. Ainda tá linda. E se tratando de oceano e piratas, eu acho que esse jogo só perde pro Sea of Thieves. Esse jogo tem uma água simplesmente absurda. Pra muitos, atualmente, ela é a água mais bonita dos games. E olha, quando eu perguntei a opinião da galera sobre a água mais bonita dos jogos lá no Twitter, esse jogo foi o mais mencionado. Seguido pelo Arkham Knight, que tem uma ambientação noturna absurda, com muita chuva, neon e ondas incríveis do Mark Serka Gotham. Realmente um águão. Voltando ao Sea of Thieves por um momento, só pra eu falar um detalhe, essa água aqui, mano, ela é tão maravilhosa e realista. E o comportamento das ondas reagindo ao clima durante a tempestade é tão próximo da realidade, que eu chego a ficar um pouco incomodado com a diferença entre os modelos desse jogo. Tipo, a água é mais real que a realidade, mas os personagens e as texturas são todos meio cartoons. E um tanto quanto low-poly. Me causa uma certa estranheza. Mas isso é só uma particularidade minha. Isso não tira em nada o crédito de Sea of Thieves. Que mostra que mesmo com todas as mudanças que rolou desde que foi comprada, a Rare continua fazendo excelentes águas. The Last of Us Part 2 me surpreendeu positivamente, tanto pela água e pelo comportamento dela, quanto pelo clima de chuva. É um daqueles games que é super bacana, só parar e simplesmente ver tudo que tá rolando. Pra admirar todo o trabalho envolvido na ambientação, pras coisas acontecerem na ordem que acontecem. E Horizon Forbidden West, meus amigos, essa parada aqui tá num patamar absurdo. A formação de ondas nesse jogo é algo que você definitivamente não vê todo dia. E que me faz pensar seriamente como será que vão ser as águas dos games aqui um tempo. Incrível. Eu sei, faltou muita água, né? Bom, pelo menos algumas que eu não citei verbalmente, ou pelo menos tentei mostrar. E mesmo assim, talvez a sua água favorita tenha ficado de fora. Então é a sua hora de brilhar, meu caro membro do Clube dos Sommelieiros de Águas Digitais. Conta pra mim aqui embaixo nos comentários qual a sua água favorita, ou então uma que é muito boa e eu posso até esquecido de citar nesse vídeo. Aqui quem fala é o Tucas e tudo indica que esse é o primeiro de uma série de vídeos aquáticos aqui no canal. Que eu vou tentar diluir no conteúdo conforme a corrente de trabalho me levar. Espero que vocês sigam me assistindo e que esse vídeo não tenha sido a gota d'água. E se você não gostou desse assunto, existe muito mais peixes no oceano de vídeos. Mas eu não vou desistir de vocês porque água mole e pedra dura tanto bate até que cura. Eu preciso ir lá tirar a água do joelho. É, eu acho que é isso. A fonte secou. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Lembrando que você pode me ajudar com esse projeto aqui com apenas 3 unidades de dinheiro por mês. Vá na nossa campanha do Apoia-se. Assim você recebe vídeos adiantados, aparece no final dos vídeos. E se virar um super apoiador, eu te agradeço no final junto com o... O Selbit, o Edson Marcelo dos Santos, o Vicente Santos, o Valdecir de Souza, o Flávio Calaza, o Jean Franza, o Gabriela Gomes, a Cate Crooks, o Anderson Gleisson Silva, o André Oliveira, o Renato Cavaleira, do Segredo dos Games, o William Maneira, do Canal Jogatina Maneira, o Fred Crimson, o Matheus Melo Benezes, o Juan Gabriel, o Vinícius Rosa, o João Vítor Javich Alves, o Bruno Vieira, o Deverson Jorge Slarge da Silveira, o Idari, o Jonas Carvalho de Araújo, o Carlos Galiza, o Gabriel Rosseto, o Leandro da Silva Gonçalves, o Yuri Campolongo, o Caio Garcia, o Paulo Soares, o Lucas Dardeni, o Henrique Coppola, o Gelo do Rony em Santos Silva, o Sérgio de Moraes, o João Vítor, o Antônio Felipe Moraes, o Rodrigo Santos Souza, o Joab Lima de Almeida, o Thiago Feras, o Rafael Kili, o Giovanni Bertotti, o Matheus José Medeiros Serdandes, o Sidão do Game, o Luiz André de Carvalho, o Alexandre Nascimento Rodrigues, o Breno Tantuária, o Alisson Soares, o Adriano de Barcelos Pinheiro, o Breno Oliveira Vanzante Almeida, o Valber Richard, o Giovanni Ferreira, o Miguel Marinho, o André Cataldi, o Thiago Yuji, o Marcílio Santos Silva, o João Vítor Deliberador, o Jackson Cândido de Oliveira, o Igor Lula Santana da Silva, o Vinícius Lopes, o Salsou, o Rafael Diego Bosco da Silva, o Vinícius Bolaina, o Augusto César, o Felipe da Silva, o Vitor Hugo Marques Estopa, o Cassiano S. Rosa, o Leonardo Reija, o Eduardo Chio, o Gabriel Marinho, o Bruno Miguel Marques Ferreira, o Felipe Ones Schmelch, Espero que você tenha assistido de madrugada e levantado pra tomar um copo d'água por causa desse vídeo.